Isso é Ricardo do Céclas Alvim Minha amiga senhorita Eu nunca pude dizer Você jamais me perguntou Meu professor Reinaldo aqui na braça De onde venho nem pra onde vou De onde venho não importa Pois já passou E o que importa é saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só como abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo É uma palhossa No cantinho da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu Vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda É amiga sua Comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce meiga senhorita Robert e o mix Traz o que é seu e vem morar comigo Amiga senhorita Eu nunca pude dizer Você jamais me perguntou De onde venho nem pra onde vou De onde venho não importa Pois já passou E o que importa é saber pra onde vou De onde venho nem pra onde vou Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração É melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter Ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da abertura Quem dera eu ser um peixe Para em teu tempo e do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor A te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar De coragem Tua cintura Fazer silêncio De amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Dentro de ti Sonho de amor Coração 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 Em teu lindo e do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Uma noite Uma noite para unirmos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver E viver Para sempre Dentro de ti Tua cintura Tua cintura Quem dera eu ser um peixe Para em teu lindo aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor A te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Simbora Onde a máquina me leva não há nada Horizontes e fronteiras só e vais Se agora tudo que mais quero já ficou pra trás Qualquer um que leve a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá que sinto agora Sou levado pelo movimento Sou levado pelo movimento Que tua falta faz A minha tanta paz do teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Vejo amanhã de sol entrando em casa Iluminando o grito das crianças E os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora Esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá que sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz A minha tanta paz do teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa Caso você fude E mel não use Sombra não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retoque Não mude corte Nem pinte os cabelos Você faz moldas Sem seguir modelos Andes, pulseiras e brincos Pra quê? Você usa joias Se a joia é você Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Formo de medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Quem muda o caráter Muda a consciência É essencial É essencial Uma terra essencial Mesmo com arte artificial Não destrói o brilho No que é natural Você tem algo Que só Deus explica Quanto mais simples Quanto mais simples Mais bonita Mais bonita Fica Como foi ontem Que seja amanhã Eu nasci seu homem Vou morrer seu pai Eu tenho medo Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Formo de medo De você mudar De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Riccardo do seu casal Ao vivo Chegando mais E tomem celeste Me deparei Por coincidência Com você na rua Como quem perdeu-se No mundo da lua Depois de centenas De decepção Feito uma ave Que saiu do bando Que ficou sem ninho Igual uma rosa Que virou o espinho Na metamorfose Das desilusões Nossa conversa Não passou de um oi Como vai você Que além da surpresa Não tinha porquê Sorri no presente Da dor do passado De mim Parei não Dos vendos juntos Deu pra perceber Que eu mais feliz Estou Você foi um vento De amor Que passou Não deixou Nem marcas Pra não celebrar Nem só Robério Mix Gravando tudo Ao vivo Para os meus olhos Você não tem mais Aquela aparência Posso bem cuidar Do pele com essência Deu poder na mão De mim Pelar os seus pés Sua arrogância Foi pela idade Substituída No diagnóstico Feito perda vida Você em dois anos Envelheceu dez Pouco juízo Volta de conselhos Muitas variedades Dispensando tantas oportunidades Hoje você vive sozinho E carente Segunda chance Depois dessa idade É um presente raro O mundo não poupa O tempo cobra caro Nem perdoa juros Nem dá prazo a gente Segunda chance Depois dessa idade É um presente raro O mundo não poupa O tempo cobra caro Nem perdoa juros Agradeceu meu amigo Demi, Paredão, Roberto e o Mix Obrigado por ocorrer Eu tinha medo de encontrar E ser reincidente Pra quejar de novo Como antigamente Veio o recomeço Do que teve o fim Ao ver Eu tive a certeza Que a dor Acabou Chorei Mas dormindo Doeu Mas passou Você está viva Mas correu pra mim O tempo O tempo que me abriram os olhos Me fez despertar Ninguém cegou a vida toda Podendo enxergar Podendo enxergar O nosso romance Acabou-se No passe de mágica Como os personagens É essa história trágica Fomos namorados Hoje somos seis Hoje somos seis Foi muito melhor Ficar sem Do que ficar bom Tentar foi um erro Acabar foi bom Quem gosta por dois Padece por três Eu tenho que ver Todas as juras Que você quebrou E a vida não para Por causa Que a gente parou Eu era refém Do seu corpo Você do meu beijo Se sobrou ciúmes Se faltou desejo Agora é passado Recordar pra quê? Estamos novamente livres Em novo endereço Toda liberdade Tem que ter seu preço Eu ganhei a minha Pertero em você Alô, vai, né? Você não é mais minha linda Eu nem sou seu rei E a gente partiu dividido Por nós, por dois, eu Você não é mais minha linda Eu nem sou seu rei E a gente partiu dividido Por nós, por dois, eu Antes que alguém lhe conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que não quero Quero dar dentro do que você quer O que sentia por você Na fase que nós começamos Agora sinto dez vezes mais forte Por outra mulher Eu não consigo fazer Eu não consigo fazer Feliz 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 Perder o medo Perder o medo E provar que não minto Eu não consigo fazer Eu não consigo fazer Desculpas Desculpas, eu estou cansado Eu estou certo que nada dá certo Tô pensando errado Eu só desejo Eu só desejo que você encontre Quando me perder Alguém que mede o medo Alguém que mede o reino Depois compomos a trilha sonora De um filme real A nossa história já passou do tempo De um ponto final Depois compomos a trilha sonora De um filme real A nossa história já passou do tempo De um ponto final Obrigado, Cé Cláudio Chegando mais Só sucesso Meu ex-amor Se não for Perdi muito Dê-me outra chance Pela última vez Oh, Reinaldo E seu ex-amor Agora não quer ser Mais ex Passe comigo Com fim de semana Em uma cabana Fez de meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira E até duvido que segunda-feira E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marcar ponto no seu ponto G Só lembrando que daqui a pouco tem Daniel, Angelina e Guageli Fazia um dia bonito Quando ela chegou Fazia no rosto as marras E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar E de pena do seu prato E disse pode entrar Como quem me conhecesse Ela me encontrou Seu passado de aventuras Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito O amor E aceitei Um mês Um mês e pouco Mais tarde Com ela Vim casar Mais um dia Sem motivos Ela me falou Vou embora Dessa casa E do seu amor Pra dizer Mesma a verdade Eu nunca te amei Eu nunca te amei O seu pão E sua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela é tão sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Que é uma mulher Agradecer roberio mix Demi paredão pro convite Chegando mais Hoje a noite sacava E que a minha aula Esperava por ti Apareceria Aparecer-te afinal Torturando este ser que te adora Traz volta Fica comigo Fica comigo Só mais uma noite Eu quero estar junto a ti Voltas, meu amor Fica comigo Não me despreze Não me despreze Que a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero tenura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti Hoje a noite Hoje a noite sacava E que a minha alma Esperava por ti Aparecer-te afinal Torturando este ser que te adora Traz volta Fica comigo Só mais uma noite Que eu quero estar junto a ti Voltas, meu amor Fica comigo Não me despreze Que a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero tenura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti Quando uma tarde Tão linda de sol Ela me apareceu Com um jeito tão triste Se olhar tão pequeno E a sofreu Suas mãos tão pequenas Suas mãos tão pequenas E frias Sua voz tropeçava Pra bem E falava da infância E de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor E a gente E a gente parece Sem querer Depois de tudo Depois de tudo que eu vi Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer Ela disse adeus E se foi Em seu nome Eu sei dizer E onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu o calor De alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho Seu vinho Seu vinho Seu vinho Não restiu Sinceramente Chorei de tristeza Ao ouvir Tanta coisa Que a vida oferece E a gente parece Sem querer Depois de tudo que eu vi Eu não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Em seu nome Eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai Oh, oh, oh Tem som Oh, Mendes Não sei dizer Daqui a pouco tem Daniel E você Noite de amor Procurei remédio Na vida noturna Como a flor da noite É uma boate Aqui na zona sul Que a gente cura Que a gente cura E curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se Fecharam-se as portas E não consigo E a dama da noite Aqui na zona sul Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Uma boate azul Amém. Eu te amei. Reinaldo, eu vati. Do jeito que ninguém jamais se entregou. Amor igual ao meu jamais vai encontrar. Te amar como eu te amo, ninguém vai te amar. O que você... Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido. Eu acreditava nas suas palavras. Previana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido. Mentiras misturadas com o seu gemido. Eu acreditava nas suas palavras. Ficava sussurrando junto ao meu ouvido. Ficava sussurrando junto ao meu ouvido. Ficava sussurrando junto ao meu ouvido. Mentiras misturadas com o seu gemido. Ficava sussurrando junto ao meu ouvido. 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 Daqueles que marcam O sabor de saudade Meu beijo e amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanto hoje Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só Meu beijo e amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanto hoje Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só Fazer um pouco de show Atenção, mestre Foi ok? Ok só Se eu andasse aqui pertinho, nega Todo dia eu queria te ver Vim trazer um pato cheiro, nega Pra derramar em você Deixe seu vestido logo, nega Vamos ver se antes que chover Deixe seu vestido logo, nega Esse não me dá prazer Onde chega Quando chego no riacho Vou metendo a mão Vou baixo Procurando um girassol Dando um cheiro Do cangote, nega Vou debaixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia-noite e meia Até quando Até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu Ia te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu Ia te ver Vim trazer um pato cheiro, nega Pra derramar em você Deixe seu vestido logo, nega Bora, Zé Zé, vamos dançar Veste seu vestido logo, nega Esse não me dá prazer E quando chego no riacho Vou metendo a mão Vou baixo Procurando um girassol Dando um cheiro Do cangote, nega Vou debaixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia-noite e meia Até quando Até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu Ia te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu Ia te ver Se bora Ricardo dos Teclados ao Rio Roberto e o Mix gravando tudo Quando chego no riacho Vou metendo a mão Vou baixo procurando No girassol Dando um cheiro Do cangote, nega Vou debaixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia-noite e meia Até quando Até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu Ia te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu Ia te ver Galera da Betânia, aquele abraço Núria, Núria Simba Quando o clero do sol vem descontando O de entrega contém as lágrimas sérias Abre a porta, sinto o cheiro da terra Do puleiro, do que tocando o galo Bota a cena no ombro, no carro E depois tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Tô levando minha vida de gato Sou vaqueiro, me vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro, me vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É um garro comendo na colina O sorriso na boca das meninas E os segredos que tem seu coração O meu forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José E o meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro, me vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro, me vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É um garro comendo na colina O sorriso na boca das meninas E os segredos que tem seu coração O meu forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José E o meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro, me vivo apaixonado Fora! Simbora, rovere o mix Enquanto a gente tem o amor E não sabe onde ele está Eu bati uma salva de mesa A gente se aguenta e não deve chorar Quando a gente tem o amor E não sabe onde ele está Bati uma salva de mesa A gente se aguenta e não deve chorar Tem dó pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó Tem dó pequenininha, tem dó, eu não quero chorar Mas conta a gente, se se vê, é uma alegria Sem fim, é saudade, vai embora E traz de volta pra mim Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó E eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó Eu não quero chorar A casa que vovô morou, o meu pai errou e passou pra mim A casa que vovô morou, o meu pai errou e passou pra mim Mas para arrumar, modou-vo, numa casa velha, aí é tão ruim Mas para arrumar, modou-vo, numa casa velha, aí é tão ruim Pensei em me casar com ela, mas na casa velha, ela não quis não Pensei em me casar com ela, mas na casa velha, ela não quis não Era o que eu mais queria, por isso doia o teu coração Era a Vicente, era o Vicente da Vicente, era o que eu mais queria Vicente da Betanha Troquei em me casar com ela, por isso doia o meu coração A casa que vovô morou, a casa que vovô morou, o meu pai errou e passou pra mim Mas para arrumar, modou-vo, numa casa velha, aí é tão ruim Mas para arrumar, modou-vo, numa casa velha, aí é tão ruim Pensei em me casar com ela, mas na casa velha, ela não quis não Pensei em me casar com ela, mas na casa velha, ela não quis não Era o que eu mais queria, por isso doia o meu coração Era o que eu mais queria, por isso doia o meu coração Troquei a minha casa velha, numa casa nova, só pra casar com ela Troquei a minha casa velha, numa casa nova, só pra casar com ela Daí eu fiz um bom negócio, que ganhei de volta o coração dela Daí eu fiz um bom negócio, que ganhei de volta o coração dela Se embora, então me chora Daqui a pouco tem Daniel e Angelina aí com vocês Se o derrubar aquele abraço aí com a gente Já que é das antigas, então me é antiga O Zé do Rock cada dia tá pior Jura que a nega dele não cai no farró Tadinho, ela cai bonitinha, dá só pula, roda e mexe, ainda faz requebradinho Tadinho, ela cai bonitinha, dá só pula, roda e mexe, ainda faz requebradinho Zé, acho bom do regredo, Zé Essa morena leva jeito Tem-me, paredão, que é pra ninguém botar defeito No corpo dessa mulher Zé, acho bom do regredo, Zé Essa nega leva jeito Zé, que é pra ninguém botar defeito No corpo dessa mulher e nessa brincadeira Vai a noiteira, mulherada, com chichando e homem pensando besteira E nessa brincadeira Vai a noiteira, mulherada, com chichando e homem pensando besteira O Zé do Rock cada dia tá pior Jura que a nega dele não cai no farró Acorda, Mendes Cada dia tá pior Jura que a nega dele não cai no farró Tadinho, ela cai bonitinha, dá só pula, roda e mexe, ainda faz requebradinho Tadinho, ela cai bonitinha, dá só pula, roda e mexe, ainda faz requebradinho Zé, acho bom do regredo, Zé Essa morena leva jeito Zé, que é pra ninguém botar defeito No corpo dessa mulher, Zé Acho bom do regredo, Zé Essa nega leva jeito Zé, que é pra ninguém botar defeito No corpo dessa mulher e nessa brincadeira Vai a noiteira, mulherada, com chichando e homem pensando besteira E nessa brincadeira Vai a noiteira, mulherada, com chichando e homem pensando besteira Não posso respirar Não posso mais nadar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar Se plantar não dá Se nascer não dá Até brigar na boa É difícil de encontrar Olha, não posso respirar Não posso mais nadar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar Se plantar não dá Se nascer não dá Até brigar na boa É difícil de encontrar Cadê a flor que estava aqui São como eu E o bicho que é do mar São como eu E o verde onde é que está São como eu E nem o Chico Mendes sobreviveu Não posso respirar Não posso mais nadar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar Se plantar não dá Se nascer não dá Se nascer não dá Até brigar na boa É difícil de encontrar Cadê a flor que estava aqui São como eu E o bicho que é do mar São como eu E o verde onde é que está São como eu E nem o Chico Mendes sobreviveu Obrigado do Ciclado Ao ver o mix Lavando tudo aí Alô Demi Paredão Obrigado por o bom ver Riacho do navio Corre pro Pajéu Corre o Pajéu Mas seja no São Francisco Rio São Francisco Vai bater no meio do mar O Rio São Francisco Vai bater no meio do mar Riacho do navio Corre o Pajéu No Rio Pajéu Vai despejar no São Francisco E o Rio São Francisco Vai bater no meio do mar O Rio São Francisco Vai bater no meio do mar E se eu fosse um peixe Ao contrário do rio Nadava contra as águas E nesse desafio Saia lá do mar Pro Riacho do navio Eu ia diretinho Pro Riacho do navio Pra ver o meu brejinho Fazer minhas caçadas Veio as pega de boi Dançar na vaquejada Dormir ao som do chucar E acordar com a passada Perilame Tem rádio sem notícia Na terra civilizada Tem rádio sem notícia Na terra civilizada Riacho do navio Corre pro Pajéu O Rio Pajéu Vai despejar no São Francisco E o Rio São Francisco Vai bater no meio do mar Corre o Pajéu Batei no meio do mar E se eu fosse um peixe Ao contrário do rio Nadava contra as águas E nesse desafio Saia lá do mar Pro Riacho do navio Eu ia diretinho Pro Riacho do navio Pra ver o meu brejinho Fazer minhas caçadas Veio as pega de boi Dançar na vaquejada Dormir ao som do chucar E acordar com a passada Alô, Célinho E pegaram o sol com a mão 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 Se mora, galera Só dois pra lá e dois pra cá Segura no choc E cedo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Se amara assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito parecido Com borboletas do jardim E agora você volta E balança o que sentia Por outro alguém E dividir entre dois mundos Sei que sou amado Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual De uma noite estranha A gente se estranha E fica amarrado Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o céu já dissolreu Vem só Vem só E cedo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Te amara assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito parecido Com borboletas do jardim E agora você volta E balança o que sentia Por outro alguém Por outro alguém E dividir entre dois mundos Sei que sou amado Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou O que mudou Mas nada está igual De uma noite estranha A gente se estranha E fica amarrado Você tenta provar E tudo em nós morreu E tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o céu já dissolreu Correr Lá, 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 lá Lá, 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 lá Brincado do Ciclase Ao vivo Robert e o Vix Gravando todos Embora Moro no lugar Numa casinha inocente No sertão De fogo baixo Aceso no fogão Fogão a lenha Tenho tudo aqui Umas vaquinhas Leitei no rubão Uma bachada Ribeiro Violão E umas galinhas Tenho no quintal Uns pés de frutas E de flor E no meu peito Amor Mantei a vem Simbora Que vida boa Oh, oh, oh Que vida boa Caiu na lagoa Sou eu no caminho Do meu sertão Que vida boa Bora, Joel! Dois pra lá E dois pra cá Seria aquele abraço A galera toda Eu no caminho Do meu sertão Vez quando vou Na venda do vilarejo Pra comprar Só grosso pra E outras coisas Que faltar Com a uva da briga Ai, ai Pegue meu burrão Posso na estrada Poeira levantar Qualquer tristeza Que for Vai passar Eu mata Vou Ai, ai Olha lá Quando vou Depois da curva Tem alguém Que chama sempre De meu bem A minha esfera Simbora, galera! Que vida boa Oh, oh, oh Que vida boa Que vida boa Oh, oh, oh Que vida boa E é só das antigas Simbora! Escorro O suor do meu dia Assobia na melodia Eu tento saciar Com o gole da japaça E passa a ser de manhã passa O jejum do jejum do ar Simbora, galera! O sol Que esquenta a minha cabeça Vixe Maria, não esqueça Também de esquenta Com seus beijos, minha vida E o subeijo da comida Que sou meu do jantar O João Acabou-se a farinha No perosete da cozinha No feijão do jadeiro Oh, oh, oh Vai Faz o vestido de chita A hora Tenha paciência, minha gente Foi a seca e a enchente E o culpado não sou eu Tenha paciência, minha gente Foi a seca e a enchente E o culpado não sou eu Daqui a pouco tem Daniel e Angelina aí com vocês O João Acabou-se a farinha O que não sei de dar cozinha O feijão do jadeiro Oh, oh Vai Traz o vestido de chita Eu quero ficar bonita Vou nem ter que nem bater Tenha paciência, minha gente Foi a seca e a enchente E o culpado não sou eu Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Sou pra te esquecer Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Sou pra te esquecer Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Amor Vou te deixar Mas não vou chorar Mas não vou chorar Vai doer em mim Sempre que lembrar Todos os momentos que eu tive com você Ficarão pra sempre dentro do meu coração Ficarão pra sempre dentro do meu coração Sei que não é fácil para mim te esquecer Mas fica chorando por você Chora, mas não Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Sou pra te esquecer Eu não vou mais chorar 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 Sou pra te esquecer Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar E é isso aí galera, vamos fazer mais umas duas Aí vai entrar o Daniel Angelini, valeu Estava tom de sonho quando ela apareceu Renata, é pra tu Seus olhos se fascinam logo Espremeceu Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz E é somente ela que me satisfaz E é somente ela que me satisfaz Você sacolheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Morango aqui do nordeste Tu sabes, não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Se vou É o amor É o amor É o amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Seja o amor Seja o amor Seja o amor Seja o amor Como uma vaca magra E não tenha forças pra se levantar Sou animal Menino bicho Já pintei no bicho Já pintei o sede Será normal Viver pra ser como animal Irracional Não tenho culpa De ser pra ser menino Bicho acostumado Vejo numa vela uma claridade Uma certa luz tão especial Pra andar sozinho pelo amatamento Sem temer o medo que vem assombrar Fazer amor como uma vaca amada E não tenha forças pra se levantar Seu animal, menino bicho Já pintei o set e já fiz barravar Será normal Viver pra ser como animal Irracional Não tenho culpa De ser pra ser menino Bicho acostumado Viver pra ser menino Viver pra ser bon Viver pra ser menino Viver pra ser menino Onde é o que você vê Viver pra ser menino Viver pra ser menino Nunca imaginei que você quisesse te ver Uma noite só de prazer Uma transatena Tudo que você me falou Cló no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Se bora, não sei Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Uma solidão Na hora que você me quiser Eu vou Pro beijo, pro beijo Sonho por sonho Sonho, sonho Pario por amor Paixão por paixão Ronaldo Aquilabra Música 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 O tempo vai, o tempo vem, a vida passa, e eu sem ninguém, até você, e nunca mais apareceu aqui, e não voltou pra me fazer sorrir, e nem ligou, cadê você, e nunca mais apareceu aqui, e não voltou pra me fazer sorrir, então cadê você? Música Música Eu adoro você brincar, de se arriscar, de buzucar, a fera com vara curta, é que nós tava bem quietinho, pra que você veio mexer com nós? Música 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 Não se formode como é vida, se não esquece da sua, de tanto você falar, de joelho e cutucar, é tanto no mundo da lua, é que talento não se compra, e pra quem tem é coisa rara, pode até me copiar que eu não vou me incomodar, respeita as caras, Música 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 Agora eu vou deixar vocês com o Daniel aqui, valeu Denis, aquele vez Nubia, aquele vez, hahaha, valeu galera, Música Valeu galera, aquele abraço, Roberto Mix, Demi, valeu, Cario Tava, Beto, aquele abraço Nubia, tchau, você Música